Vale a pena estar comprando o Playstation 3 em pleno 2022? Vamos falar um pouco sobre este console e tirar algumas dúvidas e esclarecer, é claro, algumas coisas sobre o Playstation 3. Mas antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir o seu super apoio, é claro. Se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, desde já eu convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, não esqueça também de avaliar o nosso vídeo, deixando o seu super like. É de graça e me incentiva muito a continuar produzindo mais conteúdos iguais a este aqui para o canal New Games. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo. Falar sobre o Playstation 3 é muito empolgante, até mesmo porque eu já tive vários consoles Playstation 3, vários modelos, e eu tenho um pouco de experiência para falar sobre este aparelho e compartilhar com vocês neste vídeo, esta é a intenção. Antes de você comprar o Playstation 3, você precisa saber de alguns requisitos que este console tem. Bom, primeiramente, é importante saber que o Playstation 3 já é um console de geração passada. E se você pensa em comprar o Playstation 3 para estar jogando online com seus amigos, você tem que ter um pouco de cuidado e cautela. Por quê? O Playstation 3 está desativando uma boa parte aí dos servidores online. Um deles, principalmente, é o GTA 5. Se você pensa em comprar o Playstation 3 para jogar GTA 5 online com seus amigos, bom, tire essa ideia da mente, porque o servidor do GTA 5 foi desativado e você não tem mais suporte no Playstation 3. É claro que tem outros títulos aí que você vai poder estar jogando online ainda assim, porém, eles estão sendo desativados gradualmente, né? Então você vai perder aí o suporte a vários títulos online. Outra coisa muito importante que você precisa salientar é qual modelo de Playstation 3 você vai comprar. Eu sempre recomendo o Super Slim, porque o Super Slim foi um modelo que teve vários upgrades e resolveu alguns requisitos que tinha nos anteriores. Como, por exemplo, o Playstation 3 Fetch, aquele grandão, ele tinha muitos problemas de aquecimento, barulho e reload também. O Playstation 3 Slim, ele também tem aquele problema de reload 3 bip, né? Conforme vai passando o tempo, você vai jogando ele, ele apresenta esse tipo de problema. E uma boa parte desses consoles que você vai comprar, é claro, eles são consoles usados, vendidos ali no Facebook, na OLX. E eles são consoles já retificados, consoles que foi para assistência e fez o famoso rebaile. Para quem não sabe, rebaile é quando eles colocam uma peça quente ali em cima do processador e faz com que ele cole novamente ali e volte a funcionar perfeitamente. Mas com o tempo, ele volta a apresentar o mesmo problema, né? Caso você queira entender um pouco mais de rebaile, o YouTube tá aí, é só você digitar, você vai ter aí uma experiência melhor sobre informações desse problema. Uma coisa muito importante também é que o Playstation 3, por se tratar de um console da geração passada, ele tem uma biblioteca recheada de jogos. Muitos títulos bons, muitos títulos bons mesmo. Você vai poder estar jogando a série de Uncharted, vai poder jogar The Last of Us, God of War, entre outros mais. Shadow of the Colossus são muitos títulos bacana exclusivos, né? É um console formidável, como eu falei para vocês. Agora tem um requisito muito importante, o que me fez ficar com o pé atrás sobre o Playstation 3. Eu já tive quatro Playstation 3, comprei todos usados, não retirei nenhum na loja. Até mesmo porque você não consegue estar encontrando esse tipo de console novo na loja. Porém, eu tive muitos problemas com controle. O controle original de Playstation 3, você vai ter uma dificuldade gigantesca de estar comprando ele. E quando você encontra, ele é muito caro. Então, você acaba ficando exposto a estar comprando controles paralelos, Paraguai. E esses controles paralelos, ele não tem ali uma jogatina boa. Ele não é perfeito igual ao original. As baterias deles viciam mais rápido. Os botões e os analógicos dão problema mais rápido. E você acaba tendo raiva ao comprar esse tipo de controle. Então, uma coisa muito negativa é controle para o Playstation 3. Então, fique em mente que vai ser difícil você estar encontrando controles originais. E se acaso você encontrar, tenha em mente que você vai pagar muito caro sim. Bom, falando se vale a pena ou não adquirir um Playstation 3, desde já eu digo que sim. Caso a sua grana esteja curta, você não tenha aí condições de estar partindo para a nova geração. Muito menos comprar um Playstation 4, que neste momento da gravação desse vídeo se encontra muito caro. O Playstation 3 vale sim. É uma boa aquisição. Você encontrando ele aí na média de R$400, R$500, R$600, vale a pena. Dependendo aí dos acessórios que acompanha com este console, né? É claro que todos os consoles valem a pena. Dependendo da sua situação financeira. Tem muitas pessoas inscritas aqui no canal que até hoje jogam o Playstation 2. Estamos falando sobre o que você tem disponível para estar investindo em um console atualmente. Então, compre o seu Playstation 3, seja feliz, desfrute os exclusivos e posteriormente, quando as coisas melhorarem para você, ajunte uma graninha e parta para a nova geração. Essa é a dica que eu deixo neste vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo na descrição do vídeo. Qual a sua experiência? Se você já teve aí um Playstation 3, se você acha que vale a pena estar comprando, é claro que eu estou me referindo. Se a sua grana estiver curta, aí vale a pena você partir para o Playstation 3, tá bom? Eu sou o New Games, vou ficando por aqui. E desde já convido você mais uma vez a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações. Não esqueça também de deixar o seu super like, é de graça e vai me incentivar muito a continuar produzindo mais conteúdos iguais a este aqui para o canal. Até a próxima, fiquem todos com Deus e valeu!